E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Isso mesmo. E no vídeo de hoje, como vocês já podem ver aí no título, vai ser arrumando a nossa cozinha, porque já tá mais do que na hora, né Luzão? Pois é, o meu dia de arrumar tudo isso aqui, ó. Eita! Tá bem bagunçado, gente. Eu não vejo a hora de tá tudo no seu lugar, né? Só que a gente tem que ir nos fazendo aos pouquinhos, porque tem bastante coisa. E a cozinha é o lugar que a gente escolheu primeiro, porque é o lugar que a gente mais usa praticamente. Tipo, vira e mexe que você tá indo na cozinha, tomar um copo d'água, tomar um suco, comer uma fruta, qualquer coisa. Cozinha, 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 não é? E também, assim que chegam, tipo, chega alguém e tal, eles vêm dar de cara com a cozinha, né? Isso, ó. A entrada ali, ó. Tá vendo onde tá a geladeira nossa, ó? Sofá. É. Onde a gente chega ali, eles vão de cara com o quê? Com a cozinha. Mas é isso, né, gente? Então, se vocês querem ver a nossa cozinha nova, né? Então, continue aí assistindo o vídeo, né, amor? Continue assistindo aí. O que não vai mudar muita coisa, né? Até porque tem mais espaço aqui. Não tem os banquinhos pra nós pôr. E não tem muita coisa, só que nós vai organizar. Isso. A intenção desse vídeo, né? É organizar a cozinha. Ela tá tudo aqui. Tipo, tudo não, né? A maioria das coisas tá lá no quarto. Inclusive, a gente vai pegar as coisas, tudo que é lá da cozinha, tudo que é daqui da cozinha, a gente vai lá buscar no quarto, trazer tudo pra cá. Vou limpar a geladeira também, que tá bem suja. E aí a gente vai deixar hoje essa cozinha no jeito já. Como ela vai ficar. Só vai mudar algumas coisas, né? Que é o fogão que tá pra chegar. É, inclusive não chegou ainda. A gente quer colocar umas banquetinhas aqui, né, amor? Uhum. Umas banquetas aqui. Aquela casinha da... onde tá os gatos. O colchãozinho. O colchão dos gatos vai sair dali, provavelmente, né? A gente só colocou ali só pra eles se adaptarem por enquanto e tal. Pra eles se adaptarem a casa. E a porta a gente deixa fechada. E aí pra eles não saírem, né? Porque o nosso medo é eles saírem e fugirem. É. Até eles se adaptarem primeiro, né? Depois a gente deixa eles saírem bem mais à vontade. Agora é pro vídeo. O mozão vai lá buscar pegar as coisas do quarto. E eu vou ficar aqui descansando. Vamos lá mostrar pra eles, pessoal. Vamos lá. Gente, de começo a cozinha tá assim, ó. Tem coisa de geladeira. Esses ovos que eu comprei agora também. Aí tem essas coisas aqui em cima na bancada. Papel de hênico. Papel de hênico. Papel de aspirador. Nossa. Muita coisa. Tem as carteiras. Lá na vinha tem as coisas da geladeira ainda. Mais um papel aqui, ó. Tá vendo? Coisas de geladeira. E aqui embaixo no balcão também, olha. Tá bem balançado, tá? As coisas de comida vai aqui pro balcão, né? Isso. E as coisas de torneira, essas coisas também. Tá vendo? Aí aqui vai ficar o quê? Tem uma torneira aqui, o lixo. Bom, basicamente aqui vai ficar o botijão, né amor? É. E é isso. Vamos mostrar lá dentro agora? Vamos. Pegar as coisas? Estão preparados pra ver essa bagunça. Gente, não se assustem. Porque nossa mudança toda foi pra esse quarto. Isso. E desse quarto a gente vai distribuindo pra casa, tá? Então, tchanarã. O que foi? Meu Deus, gente. Olha só as tranqueiras. Que bagunça. Acender a luz. Caraca. Olha. E as coisas da cozinha aqui, olha. Aqui a gente vai tirar tudo então as coisas que é da cozinha, né amor? Isso mesmo. A gente vai pegar as coisas. Também tem as coisas aqui, ó. Da cozinha que eu comprei. As coisas novas. Da casa nova. Você vai levar pra lá já também. Então agora a gente vai sair pegando tudo aqui o que é da cozinha, né? Tem roupa. Porque as coisas do quarto... A gente vai gravar um vídeo pra vocês. A gente vai gravar pra vocês em vídeo separado. Arrumando um quarto. Essas coisas. Vocês estão pedindo bastante. Então a gente decidiu fazer assim separadinho. Até porque dá pra mostrar bem detalhado. Isso. Arrumando. Guardando as roupas no guarda-roupa. Porque, ó. A trouxa de roupa tá aqui. Não tá roupa. Tem mais roupa. Não é mais trouxa, né? Porque nós desmanchou. Desmanchou pra pegar algumas roupas. E é isso, né? Vamos pegar as coisas. Ó. Ó. Nosso colchão. Antigo colchão, gente. Pra quem ainda não viu como que era o nosso colchão. Esse era o nosso colchão, ó. E essa era a nossa cama, ó. A gente colocou aqui. E tampa na janela que era pros gatos não entrarem aqui, né? Porque como é que tá a roupa, essas coisas tudo. Comida. Isso. Corre o risco deles entrarem, né? E mijar aqui em cima das roupas e comida também. Então como esse quarto aqui, ele deixou tampado. Porque não tem janela, né? Verdade. Então é isso, gente. Vou pegar aqui as coisas. Mas antes eu tenho um lembrete pra vocês. Que é aqui, ó. Na descrição do vídeo vai tá o canal da Lore. Eu conheci o canal dela faz pouco tempo. E eu me encantei porque ela tá começando agora, né? E você que começa um canal no YouTube sabe o quanto que é difícil, né? Então vai lá. Passa no canal dela. No primeiro link da descrição, tá bom? Se inscreve. Ela começou faz pouco tempo. Então assiste lá os vídeos. Dá uma forcinha pra ela. Coloca a nossa famosa hashtag. Vim pela gente que eu vou ficar muito feliz em ver que vocês foram lá por mim, tá? E o Mozão também. O Mozão olha e tá sempre olhando. E sempre eu olho mesmo. Então. Eu até respondo o meu comentário também. Verdade. Então passa lá. Lore Lima, né? Lore Lima. Na descrição. Primeiro link. Então é isso. Se inscreve no canal dela, gente. O Mozão já decolou o vídeo da cozinha. Se tiver alguma coisa ou outra, tipo, bem perdida mesmo. É, bem perdida. Depois que a gente tirar mais, tem agora essas coisas que a maioria é do quarto, né? Verdade. Quarto e sala. Tem pano de prato aqui, ó. Tem pano de prato? Ah, uma forma também. Aí, tá vendo? Tipo, uma coisa ou uma partida. Não, no decorrer não vai achar mais coisa. Não tem como. E eu juro que eu nem vim procurar essa forma. Tem pano de prato que tá aqui, ó. Então já pega, já. Aí. Pronto. Pronto. Mas mostra lá, amor, a bagunça, como ficou a cozinha. Vou lá mostrar. E olha só essa bagunça, gente. Olha, olha isso. Olha, olha, olha. Muito, muito, muito bagunçado. Meu Deus. A geladeira tá fora do lugar. Olha. Embaixo da pia, ó. Tanto de sacola que tem, ó. Tá vendo? Isso é tudo de coisa que vai pôr no lugar. Meu Deus. Ali, ó. Tá praticamente vazio. Né? Tem até um papel de dinheiro aqui. Nossa. E aqui tá a geladeira, né? Que a gente vai arrumar ela, limpar ela. Pôr ela no lugar. O mozão tá vindo com mais coisa. Agora sim. O pano de prato que minha vózinha me deu, olha. Olha. O presentinho da vovó. Paninho de prato. E a forma, né? Que eu tinha esquecido. E aí, amor. Muito bagunçado? Nossa, demais. Vai dar trabalho, né? Vamos passar bem o amor aqui. Bom, então vamos começar. Primeiro e agora a gente vai fazer o quê, amor? Você nem pode começar, na verdade. Mas, ah, já sei. Vou começar, tipo, a faça da geladeira pra cá. A gente vai limpar ela. Vou colocar ela lá no lugar pra já pegar as coisas da geladeira e colocar dentro, eu acho. É, boa ideia. É melhor? Tipo, o que for de geladeira, eu já coloco dentro da geladeira, né? É. Coisa as comidas e assim vai. Verdade. Depois a gente passa pro balcão. Né? E aí, no fim. Acho que não vai demorar muito, não. Acho que eu e o Felipe. Rapidinho. Então, bora, então. A geladeira? E aí, no fim. E aí, no fim. E aí, no fim. E aí, no fim. Gente, olha só o tanto de coisa que eu lavei. Eu fui lavando, o Felipe foi secando, né? E olha só, gente. Daqui, assim, eu tô indo no caminho certo, hein? Porque olha só o tantinho de coisa. Tanto de coisa, né? Que tem azulzinho, tonzinho de verde. Tá vendo? É mais ou menos assim que eu quero montar minha cozinha, né? Tipo, esse tom de verdezinho com azul e branco. Então, olha só. Estamos quase lá, né? Só tenho que substituir algumas coisas, né? Pra fazer tudo azulzinho. Tipo, essas tapoias ali. Eu vou indo substituindo tudo aos pouquinhos, né? Pra ficar a minha cozinha perfeita, gente. E aqui, olha. Aqui foi o Felipe que arrumou. E olha só. Como ficou. Tá vendo? Os copinhos azuis. Negocinho azul ali. Tipo, aos pouquinhos, né? Depois eu quero trocar essa geladeira também. Pra uma geladeira branca, né? Ficar bonita. E é isso, gente. Agora eu vou guardar todas essas coisas ali embaixo. O Felipe foi ali na garagem. Meu pai chegou. Ele foi ver os negócios e tal. Então, eu vou arrumar tudinho aqui. Aqui tem mais louça também que eu lavei, ó. Dei uma geral mesmo, gente. Lavei tudo, tudo, tudo. Então, eu vou organizar aqui. Bonitinho. Tá quase acabando. É só arrumar, limpar o chão. Colocar essas coisas no lugar direitinho. E eu acho que só, né? Então, é isso. Bora começar. Tchau. 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 um gostado, tá bom? Tô bem cansada, porque eu lavei a louça inteira. Sorte minha que o mozão deu uma ajuda geral, hein? Ele foi me secando e tal, então nós dois trabalhou firme hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Não esquece de passar aqui na descrição do vídeo, no canal da Lore Lima, tá bom? Vai lá, se inscreve, né? E é isso, tchau! Até o próximo vídeo!